Mais uma Manga Quinta, que é a indicação marota de mangás e animes, e hoje tem uma indicação que vocês vão curtir muito, clica que eu vou falar nela agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, consegui manter a periodicidade, consegui fazer um vídeo pra Manga Quinta, disse que não ia furar e não furei, estou aqui trazendo hoje uma indicação de um mangá muito legal, um mangá conhecido, você já viu a Thumb e conhece esse mangá, mas talvez você não conheça o percursor, o protótipo desse mangá, que existe e pode ser lido online. E hoje trago pra vocês Berserk The Prototype, ou o protótipo de Berserk, o capítulo zero, o que deu o início, o pontapé inicial para a saga de Kentaro Miura. Mas antes, já aproveita aí, se for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, inscrito Mangalático já adianta aquele like e vamos lá. Berserk, o protótipo, é o percursor e base para Berserk, e não faz parte, não é cânone da história oficial. Ele foi feito em 1988, enquanto Kentaro Miura estava na faculdade, mostrando aí sua grande habilidade, mesmo sendo muito novo. Esse protótipo, esse capítulo zero, ele foi lançado em inglês, em 2006, dezembro de 2006, como um bônus do volume 14 da versão da Dark Horse Comics. Poderiam lançar aqui, como foi feito lá, também fizeram com Anthony de One Piece, foi o percursor de One Piece, foi lançado aqui. Então não é descartado que esse volume venha aqui para o Brasil, porque Berserk é muito querido pelos brasileiros. E esse capítulo zero, Berserk, o protótipo, ele compartilha a mesma intenção do mangá principal, mas vários detalhes, visões do mundo, personagens, etc, diferem visivelmente do seu sucessor. Esse one shot, ele aborda algo parecido com o arco do Esparaxi Negro, o mesmo que abre e dá início a toda a saga de Guts e companhia. E o que provavelmente vai chamar mais atenção nesse volume, nesse one shot, é Griffith, que sim, ele está presente lá e basicamente ele tem a forma de uma garotinha. Bom, na verdade o nome dessa garota é Fricka e seu visual foi utilizado posteriormente para a criação de Griffith. E na história temos um homem vestido com uma capa preta, mesmo começo do arco do Esparaxi Negro, e ele usa um tapa-olho no olho direito. Seu nome é Guts, ele caminha para uma estrada aladeada por esqueletos empalados e avista três bandidos que encurralaram uma jovem garota de cabelos brancos. Seu nome? Fricka. E esses ladrões tinham intenções obviamente maliciosas para com a garota e Guts acaba por salvar, mas sem se importar muito com ela, parte a procura de comida nas carroças que foram atacadas por esses bandidos. Mas ele relutantemente decide trazer Fricka com ele, exigindo que ela o recompense com comida, quando eles voltarem para sua aldeia. Lá ele escuta a história de um homem cruel chamado Vlad Tepes, que é o responsável pelos corpos empalados ao longo da estrada, inimigos de uma guerra passada desse Vlad Tepes. Mas atualmente não tendo inimigos ou guerras para lutar Tepes, se voltou contra o seu próprio povo, os aldeões que rodeavam seu castelo. Ele os atormentava e torturava de todas as formas possíveis. E um rumor circula agora que Tepes reúne garotas jovens para serem suas servas pessoais, mas aqueles que foram levados não retornaram mais. E Fricka seria a próxima criada que Tepes havia solicitado a aldeia para enviar ao seu castelo. E seus familiares imploram a ajuda de Guts, que friamente ignora os pedidos e decide partir. Mas ao ver uma carroça que veio buscar a jovem Fricka para levar ao castelo, reconhece um símbolo que ele procura há muito tempo. A marca da Stig. Exatamente, a Stigma está presente de uma forma um pouco diferente nesse arco. Então ele decide seguir o rastro e encontrar o dono daquela marca, Vlad Tepes, e quem sabe no percurso salvar a jovem Fricka. Levantando alguns pontos legais desse on-shot que serviram de referência e de base e foram utilizadas posteriormente na obra original. E onde você pode ver também a evolução e modificação, por exemplo, que Guts sofreu desse protótipo para a obra final. Guts era meio bonachão, existem várias diferenças notáveis entre o protótipo e o mangá atual. Como por exemplo, a sua aparência. Guts é ligeiramente diferente nesse protótipo, ele usa um tapa-olho sobre o olho direito. A personalidade de Guts é o principal diferencial, ele é mais ousado, arrogante e caprichoso. A besta que ele carrega não se prende ao seu braço, ela é móvel e sua Dragon Slayer, aquela espada gigantesca, tem um design totalmente diferente da versão atual. Temos também a marca do sacrifício, como muitos conhecem, a Stigma. Ela é ligeiramente diferente, um pouco mais arredondada nos seus cantos e ela não está no pescoço de Guts e sim em seu peito. O mais interessante, a ideia da mão divina não está presente nesse protótipo. Há uma conversa entre Guts e Vlad Tepes que ele revela que os apóstolos trabalham para um ser misterioso chamado o Deus das Trevas de Vuana. Vlad Tepes, para quem não sabe, é o nome real do Conde Drácula. Ele teve seu visual reaproveitado para o apóstolo Conde da obra original. Enfim, são 46 páginas, uma leitura bem rápida, bem legal. Vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link aqui para você ler. Vale a pena você conferir e ver as nuances, as diferenças, principalmente a personalidade do Guts. O visual dele também está bem diferente, mas os desenhos incríveis de Kentaro Miura já estavam presentes lá em 1988. E com toda certeza, a versão atual, o arco do Esparaxi Negro, é muito mais legal do que esse protótipo. Ainda bem que Kentaro Miura mudou algumas coisas, deixou o Guts muito mais interessante. Mesmo sendo desinteressante, aquele cara mais fechado, conseguiu dar a sua personalidade um toque de realismo incrível. Então é isso, espero que vocês gostem. Vão ler isso aí rapidinho. Volta aqui para me falar o que acharam, se já conhecia ou não conhecia. Se você tem alguma indicação de mangá, pode deixar aí nos comentários ou me manda no e-mail, não tem problema. Eu faço os vídeos. Toda quinta vou tentar trazer uma indicação de um mangá ou um anime pouco conhecido para vocês. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Até mais e fui!